Bora, bora o Austin Brasileiro! Edição musical da Samara Martel, produção DJ Subra no Neto Um abraço aí meu patrão, Wilson W. Schultz Se eu te currar lá no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se entregar, de fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no ralo e rola E não tem Bora, brasileiro! Se eu te currar lá no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo eu não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer neném Só no ralo e rola Só no ralo e rola E no ei, ei, ei Se eu te currar lá no meu barraco, você vai ficar louca Louca de prazer, louca de prazer Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo eu não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer neném Só no ralo e rola E no ei, 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 ei E o sol da manhã te dissolva Seu vampiro tipo de pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desventeado, leão Sei que se entende bem Cê faz quando namora Se você não ama ninguém Vou me dar isso no canto agora Sua linda, tão louca Me arrapou na risa Tira minha roupa Me fascina Me assa Ensina Me beija A boca Minha mulher É menina Me ensina A ser vida louca Teu olho Me ensina Me aposta E faz boca A boca Renova-me A anima Vem de garfo Que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar Não bate por lá Se eu subulei esse palco aqui Foi Deus que me criou assim E o dólar pode ser que ao meu encontro É que eu te amo e tenho de todo E não, não posso ser seu santo Por favor, eu me desculpa, eu te amo e tenho de todo E não, não posso ser seu santo Mas quem vai nos julgar Eu me desculpa, eu te amo e tenho de todo Posso te ligar, eu te amo e tenho de todo Posso ligar, eu te amo e tenho de todo Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo Depois de você Os outros são outros Seres Tão bandido Vamos fazer amor Cantar Sertanejo antigo E beijar na boca Isso é sensacional, bebê Gostei até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Pá-pá-pá Pá-pá Pá-pá-pá-pá-pá Pá-pá-pá-pá Pá-pá-pá E a chamara Martel Chegou, bebê Vou com saudade do beijo gostoso Estende o teu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Vou mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e me simbora Pé-pá-pá E vem Pé-pá-pá E vem E se juntar Para-pá-pá Pé-pá-pá E vem Pé-pá E vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pé-pá E vem Pé-pá E vem E se juntar Com teu neném Pé-pá E vem Pé-pá E vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Júnior Pai Oh, logo tô banalizado Eu disse eu tô com saudade Do beijo gostoso E senti o teu corpo no meu A boa distância Dá muita saudade Bora, Lorenzo Toma E me ama Arruma a mala e vem simbora Eu disse Pega o avião e vem Pega a dublô e vem Se juntar com teu neném Pega a dublô e vem Pega a dublô e vem Fica comigo Eu cuido de ti também Pega a dublô e vem O rei da babada Lá é que sou Pega a dublô e vem Pega a dublô e vem Cuida de mim Bora, Dayuto Bora, Dayuto Bora, Dayuto Chama ela que é isso Ela que é isso Samara Martel Essa sim é show no seu pé Eu queria ser uma meia Pra pousar na tua cor Haja amor Haja amor Fazer zunzu na cama E gemer sem sentido Haja amor Haja amor Na colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Haja amor Haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro E cantador é cantador Haja amor Haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor Seja flor Anjo no céu Vem assim Eu queria ser uma meia Pra pousar na tua cor Haja amor Haja amor Fazer zunzu na cama E gemer sem sentido Haja amor Haja amor Na colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Haja amor Haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro Cantador é cantador Haja amor Haja amor Seja flor Seja flor Seja flor Seja flor Anjo no céu Cantador é cantador Cantador é cantador Haja amor Haja amor Samara Matel Menina linda Vem aqui te convidar Se não tens programa ainda Vem comigo passear Vou te levar Para onde você quiser Quero que você responda Para onde é que você quer Vamos sair de Nazaré da Sarinha Vamos para a ilha de Itaparica Chegando na ilha Vamos partir direto para Salvador De Salvador A gente vai dar um pulinho em Camaçari De lá de Camaçari Pega o destino Chapada Diamantina De lá mesmo A gente pega o boni Até Vitória da Conquista De Vitória da Conquista Vamos dar um pulinho Lá em Minas Gerais Menina linda Vem aqui te convidar Se não tens programa ainda Vem comigo passear Vou te levar Para onde você quiser Quero que você responda Onde é que você quer De lá de Minas Gerais A gente dá um pulinho em Sergipe De Sergipe ali pertinho Vamos para Alagoas De Alagoas A gente dá um pulinho Lá em Pernambuco Pernambuco a gente vai em Fortaleza Ceará De lá de Ceará A gente dá um pulinho Rio de Janeiro São Paulo São Paulo a gente dá um pulinho Piauí Do Piauí a gente dá um pulinho Goiás E de Goiás A gente retorna Para Nazaré das Farinhas E vamos ser felizes Curtindo o roda não É sucesso Nenxanga a banda já tá tocando As melhores músicas As melhores seleções Estão aqui na edição musical Da Samara Martel Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Ei, cruadão de uísque No moto Pitbull bravo E cruadão de uísque Os cabelos dela vai Pitbull e raivado Pitbull e raivado Pitbull e raivado Pitbull e raivado Que pitbull é esse aí menino Pitbull e raivado Pitbull e raivado Que pitbull é esse Cleo Chuma Ela quer isso, ela quer isso Essa vai tocar nos paredões A pedido, a pedido Tô gravando ao vivo Mais um gravando ao vivo Essa vai tá incluída no novo CD Vai tá incluída Vai tá incluída assim, amém? Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Uh, uh, uh Vou mandar Ei, cruadão de uísque No moto Pitbull bravo Ei, cruadão de uísque Agora assim, ó Os cabelos dela vai Pitbull e raivado Pitbull e raivado Eita Ela quer isso, menino Isso não é a banda não, menino Pitbull e raivado Pitbull e raivado Joga baixinho assim Rapaz Não pode pirraçar o pitbull não Se pirraçar é problema, meu irmão Fechei com o pitbull Ai, ai A galera dos paredunos vai botar pra descer o pitbull Alex Ouro Agora prepara, prepara Quem aprendeu, ó Um, dois, três, vai Vai, pitbull bravo Pitbull bravo Eu falei Sucesso Por você eu bebo um mar De canudinho Ué, já tá o canudinho na boca É erupção Faço um assalto e roubo o teu coração Edição musical da Samara Martel Produção DJ Silvano Neto Foi iluminante O que estou, meu coração Menina linda Eu tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim Eu não quero nem saber Se entender que eu já de olho em você Aperto o meu coração Faço de tudo só pra sua imaginação Eu pago pra ver Tente entender Eu quero você Eu quero você Agora prepara Um, dois, solta a voz Por você Por você eu bebo um mar Atravesso o polo Um dote de chotinho Entro descalço No ruptão Bora, Vitor Sem erupção Faço um assalto e roubo o teu coração Por você eu bebo um mar De canudinho Atravesso o polo Um dote de chotinho Entro descalço No ruptão Sem erupção Faço um assalto e roubo o teu coração Vamos embora Pra um bar Bebê, cair e levantar Vamos embora Pra um bar Bebê, cair e levantar 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 Cabra safado Cara zoeira Só gosta mesmo É de mulher treteira Mulher direita O cabra não quer, chega travado e até briga com a mulher Eu já tentei mudar pra meu amor, mas a cachaça me pegou A barra agora é meu lugar, e se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde vai, vai, vamos embora Promba, bebê, cair e levantar Vamos embora, bomba Bebê, cair e levantar Bebê, cair e levantar Oi, levantar, bebê, cair Cai não, parceiro, levanta, 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 vem Ela quer isso, ó Bebê, cair e levantar Bebê, cair e levantar Bebê, cair e levantar Bebê, cair e levanta, menino Vem, vem, vem Reba, 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 reba O que ela faz comigo, isso é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com minha mão na nuca Essa bebê provoca a bunda dela, pô Vai deslizando, eu tô gostando Ela me quer, não para não Vem jogando o gulhuzinho, pô Vai, vem jogando de ladinho Vem deslizando, eu tô gostando Ela me quer, não para não Vem jogando o gulhuzinho, pô Vai, vem jogando de ladinho Estacional, o que ela faz comigo, isso é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com minha mão na nuca Essa bebê provoca a bunda dela, pô Vai deslizando, eu tô gostando Ela me quer, não para não Vem jogando o gulhuzinho, pô Vai, vem jogando o gulhuzinho Vem deslizando, eu tô gostando Ela me quer, não para não Vem jogando o gulhuzinho, pô Vai, vem jogando de ladinho Esse foi o teu rio e me deu te pegado de manhã Samara Martel, tocando as músicas do seu coração Assim, ó Só machucadinha Só machucadinha de leve Só machucadinha de leve na blogueira Só machucadinha Relaxa aí, só machucadinha Relaxa aí, só Bate assim, ó Relaxa aí, só machucadinha